E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Credicard Zero. A gente vai ver como que funciona o Credicard Zero e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse cartão de crédito digital. Quer saber um pouquinho mais sobre o concorrente do Nubank que acaba com anuidade e oferece até descontos? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, o Credicard Zero chegou no mercado já faz um tempinho como uma alternativa ao Nubank. Que é o cartão de crédito que já faz bastante sucesso no país. Eu mesmo tenho o Nubank, meu cartão de crédito roxinho e adoro bastante. Já o Credicard Zero aí, ele também veio pra rivalizar com o Digio. Aquele cartão azulzinho lá que eu também tenho. E é gratuito aí, sem anuidade, sem nada. Muito bom esses dois. Mas o foco de hoje não é o Digio e nem o Nubank. E sim o Credicard Zero. Bom, o Credicard Zero ele é controlado aí diretamente pelo aplicativo de celular. Assim como seus rivais. O que deve agradar aí quem procura um serviço financeiro livre de burocracia ou papelada. Um perfil aí como o meu, por exemplo. Que tá sempre antenado aí nas partes digitais, na facilidade aí do mundo moderno. O cartão de crédito ele traz a possibilidade de ter um cartão extra pra poder dividir o limite com outros membros da família. E um programa de descontos em diversos serviços populares. Como por exemplo o Uber e a Decolar.com. Bom, se você tá interessado aí, no vídeo de hoje você vai saber um pouquinho mais como que funciona o Credicard Zero. Então vamos lá. Primeiro vamos ver como que você faz pra conseguir um Credicard Zero. Qualquer pessoa pode solicitar o Credicard Zero independente de ser correntista do Banco Itaú. Que é aí a empresa que está por trás do Credicard Zero. Então não necessariamente você precisa ter uma conta corrente no Itaú. Você consegue independente disso. E a bandeira do Credicard Zero é da Mastercard. Muito semelhante aí ao Nubank. E segundo a empresa, o pedido dura menos de 5 minutos. Então é muito fácil fazer o pedido. Pra realizar, é preciso fornecer informações relativas à sua renda, ao seu emprego, colocar ali o seu endereço e outros dados pessoais. Como em qualquer outro cadastro, né? Então aqui não poderia ser diferente. Também é necessário responder perguntas em até 60 segundos. Para que o banco conheça melhor o seu perfil aí, né? O processo é completamente digital e não é necessário enviar documentos físicos. Após passar por essas etapas, o pedido entra em análise. E caso for aprovado, o cartão vai ser enviado para um endereço informado em até 20 dias úteis, com um limite compatível àquele acordado durante o cadastro. Os critérios para aprovação são de responsabilidade do Itaú Unibanco. Então tem gente que é aprovada pelo Itaú e tem pessoas que não é aprovada. O que acontece também com seus concorrentes. Mas é muito fácil. Basta você fazer todo o cadastro aí pelo seu celular e você tira a foto ali, faz tudo pelo celular mesmo. Não precisa ir até nenhum lugar físico. Então é muito prático. Fazendo isso, é só aguardar. Bom, e referente ao aplicativo para smartphone, assim como outros cartões de créditos concorrentes, o Credicard Zero pode ser controlado por um aplicativo chamado simplesmente de Credicard, sem a necessidade de comparecer a agências físicas para resolver questões. O aplicativo em questão é o mesmo usado em outros cartões Credicard. Nele está a central de ajuda disponível 24 horas por dia, também está ali o histórico de compras, os boletos, as consultas de limites e bloqueios temporários, entre outros serviços. Então você faz tudo pelo aplicativo, tudo pelo celular. Muito prático aí. Tá, Léo, bacana, eu sei que funciona assim, mas fala um pouquinho mais sobre os limites e cartões adicionais. Bom, o Zero aí, o Credicard Zero, ele trabalha com limites de crédito entre R$ 1.000, podendo ir até R$ 35.000. Por enquanto, não tem previsões de cartões com limite inferior a esse, mas o produto tem um diferencial em relação ao seu principal concorrente, o Nubank, que é o seguinte. A Credicard permite ao cliente solicitar um cartão extra e dividir seu limite total de crédito entre duas pessoas. Assim, é possível deixar um dos cartões, por exemplo, com os filhos, ou então com a sua esposa, e estabelecer no aplicativo um teto de gastos mensais para cada um deles. A anuidade permanece gratuita mesmo com a adição de um segundo cartão. Isso aqui é muito prático, por exemplo, assim, vamos supor que tem um pai que quer dar uma mesada para o filho. Então, ele dá ali um cartão de crédito que está vinculado ao seu mesmo, né? Só que ele coloca assim um limite, fala, ah, meu filho vai poder gastar só até R$ 200 por mês, só até R$ 300 por mês. Enfim, o pai controla esse limite no cartão de crédito aí. E isso é totalmente sem custo. Beleza, pessoal? E agora, o mais importante, né, que todo mundo quer saber, e as taxas, né? Se não tem anuidade, como que o Credicard Zero lucra, então? Bom, pessoal, esse problema é resolvido principalmente com as diversas taxas cobradas por inadimplência, serviços e empréstimo que o cartão possibilita. A principal delas fica a cargo dos juros do rotativo, que neste caso podem chegar a, no máximo, 9,90% ao mês, e são cobradas por consequências de atraso na fatura ou saques no caixa eletrônico. Vale dizer que esse valor é mais baixo do que o cobrado pelo Nubank, que atualmente pode chegar a 14%. Então, para quem está aí atrasando os pagamentos e tal, é de se pensar em considerar o Credicard Zero, uma vez que tem as taxas aí menor que o concorrente, né, menor que da Nubank. Além disso, existem diversos serviços opcionais, que caso contratados, podem gerar cobrança. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês aí do que pode ser cobrado no Credicard Zero. R$ 5,50 pelo aviso de compras por SMS, R$ 9,90 pela segunda via do cartão de crédito por perda e R$ 15,00 pela avaliação emergencial de crédito com limite de uma requisição por mês. Então, o serviço é gratuito sim, mas tem também essas taxinhas aí por fora, né, mas isso só vai pagar caso você utilizar. E também os juros você só vai pagar caso você atrasar, né. Bom, e o bacana deles também é que eles têm um programa de pontos aí do Credicard Zero. O Credicard Zero oferece um programa de benefício gratuito para seus usuários. Com ele, é possível obter descontos de até 40% em serviços online, como por exemplo, o Decolar.com, a Netshoes, o Extra, o Magazine Luiza, o Ponto Frio e até a Fast Shop, em ofertas oferecidas em sites promocionais exclusivos e pagas com cartão de crédito. Então, como ele tem essas parcerias com essas lojas aí, como o Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Fast Shop, Zatine, Netshoes, Decolar, Uber, então você consegue aí alguns descontos que são exclusivos para esse cartão. É bastante interessante, não é mesmo, pessoal? Tem ainda uma parceria com a Uber. Uber todo mundo usa hoje em dia, não é possível, né. Eu mesmo sou um cliente assíduo do Uber. A cada 10 viagens pagas com o Credicard, o usuário ganha desconto de até R$ 20,00 na próxima corrida ou pedido do Uber Eats, que é a parte aí de refeição. Outra vantagem é a integração com o programa de pontos Mastercard Surpreenda, onde a cada compra feita no Credicard Zero, um ponto é acumulado, independente do valor. Então, é interessante ter essa opção aqui do Credicard Zero. Eu mesmo já estou utilizando, estou gostando bastante. E o Nubank não se cuide, hein, porque daqui a pouco eu estou trocando. Então, assim, eu sou muito a favor dos dois, eu utilizo os dois serviços e eu sou a favor muito aí da concorrência, né. O que tiver que concorrer para melhorar para o usuário, é esse aí que eu vou usar. Então, atualmente, eu uso o Nubank, uso o Digio e também agora estou experimentando o Credicard Zero. Estou gostando bastante. E qual que vai ser o definitivo, hein? E aí, qual que você acha que é o definitivo? Deixa aqui nos comentários. Qual que você utiliza? Qual que você mais gosta? Por favor, comente aí no final do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de